A Lia Libra em Céan tem-se destacado como um dos nomes notáveis no ecrã e no mundo da música nos últimos anos. Os interesses, gostos e desgostos de Céan, e os interesses de Céan, que conquistou uma ampla base de fãs com a sua carreira de ator e musical, são frequentemente questionados pelos seus fãs. Embora Céan não partilhe geralmente muitos detalhes sobre a sua vida pessoal, deu pistas sobre o que gosta e não gosta nas suas entrevistas e publicações nas redes sociais. Eis os detalhes sobre as coisas que a Lia Libra em Céan gosta e não gosta. Coisas favoritas de Lia Libra em Céan 1. Música e arte A paixão de Lia Libra em Céan pela música remonta aos primeiros anos da sua carreira. Antes de representar, Céan interessou-se por música e até publicou algumas canções. Para ele, a música não é apenas um passatempo, mas também uma poderosa forma de auto-expressão. Céan, que manifesta frequentemente o seu interesse pelos diversos ramos da arte, sublinha que a música sempre teve um lugar importante na sua vida. 2. Atuação A Lia Libra em Céan alcançou uma ampla base de fãs, especialmente com a série de TV Manette, e deu um grande salto na sua carreira de ator. Para ele, representar é uma oportunidade de experienciar vidas diferentes e de se descobrir com novas personagens. 3. Céan afirma que estuda meticulosamente cada papel e gosta de mergulhar nas profundezas das personagens, e afirma que a representação é uma paixão para si. 3. Natureza A Lia Libra em Céan afirmou frequentemente que gosta de passar tempo na natureza. Afirma que encontra paz na natureza, principalmente depois de uma agenda de trabalho preenchida. Adora passear à beira-mar ou na floresta e estar em contato com a natureza. Diz que a natureza lhe dá paz e renova as suas energias. 4. Comunicação com os fãs Ali a Lia Libra em Céan expressa o seu forte vínculo com os seus fãs em todas as oportunidades. Estar em contato com eles e interagir nas redes sociais é para ele uma importante fonte de motivação. As mensagens de apoio e feedback dos seus fãs são uma das maiores fontes de moral na sua carreira. Conteúdo especialmente criativo e vídeos de apoio dos seus fãs são um dos fatores que deixam Céan feliz. 5. Desportos Céan é conhecido como um nome que abraça um estilo de vida saudável e em forma. Praticar exercício é uma forma de ele manter o corpo e a mente vigorosos. Costuma fazer exercício físico e cardio e sublinha que é importante cuidar bem do corpo. Acredita que o desporto proporciona equilíbrio tanto físico como mental. 6. Lealdade e confiança A Lealibre em Céan afirma frequentemente que a lealdade e a confiança nas relações são muito importantes para si. Prefere estar com pessoas de confiança e leais, tanto nos negócios como na vida privada. Defende que a lealdade e a honestidade estão na vanguarda das relações de amizade. 7. Livros A Lealibre em Céan, que gosta de ler livros nos seus tempos livres, está especialmente interessado em livros de desenvolvimento pessoal. Acredita que os livros ajudam as pessoas a desenvolver a sua mentalidade e a ver o mundo de uma perspectiva mais ampla. Interessa-se também por literatura e por alguns clássicos turcos. 8. Vida simples e natural A Céan adota, geralmente, o estilo de vida mais simples e natural. Prefere manter-se longe da ostentação e do luxo excessivos. Por isso, acredita que a paz interior e a felicidade estão relacionadas com valores espirituais e não com elementos materiais. O valoriza mais as coisas naturais e isso mostra-se em todos os aspectos da sua vida. 9. Cozinha Turca A Lealibre em Céan adora especialmente pratos tradicionais turcos. Expressa frequentemente o seu carinho pelas refeições caseiras da sua mãe e prefere refeições saudáveis e naturais preparadas em casa. Adora especialmente sabores tradicionais, como o almond gasimantique. 10. Amor pelos animais Céan tem um grande amor pelos animais. Gosta especialmente de passar tempo com cães. Acha que o puro amor e a lealdade dos animais deve ser um exemplo para os humanos. Partilha ocasionalmente publicações sobre animais nas redes sociais e expressa a sua sensibilidade em relação aos direitos dos animais. Coisas que a Lealibre em Céan não gosta. 1. Mentiras e hipocrisia A Lealibre em Céan afirma que uma das coisas que mais o incomoda é mantir. Privilegia a honestidade nos relacionamentos, nas amizades e na vida empresarial. Ele mantém-se longe de pessoas que mentem ou agem de forma insincera. Vê a hipocrisia como um erro imperdoável nas relações humanas e mantém-se afastado daqueles que perdem a sua confiança. 2. Atenção excessiva e pressão dos media A intensa atenção que acompanha a fama pode, por vezes, perturbar a Lealibre em Céan. Por ser uma pessoa que prefere manter a sua vida privada em segredo, expressa que não gosta da atenção excessiva da imprensa sensacionalista. Ele não quer especialmente ser questionado sobre a sua vida privada e age de forma muito secreta sobre este assunto. 3. Arrogância e ego A Lealibre em Céan expressa frequentemente que não gosta de pessoas arrogantes e arrogantes. Segundo ele, uma pessoa deve ser humilde e manter a modéstia, por mais bem-sucedida que seja. As atitudes arrogantes que encontra, sobretudo na vida empresarial, são uma das situações que mais perturbam Céan. 4. Injustiça O sentido de justiça é extremamente importante para a Lealibre em Céan. Afirma que se posiciona contra a injustiça tanto na vida empresarial como na vida social e expressa a sua reação quando se depara com tais situações. Não prefere ficar calado, sobretudo perante a injustiça, e fica do lado do que é certo. 5. Vida urbana movimentada e caótica Céan expressa que, por vezes, se sente desconfortável com o ritmo intenso e o caos da vida na cidade. Diz que a natureza lutada e estressante das grandes cidades, especialmente Istambul, o deixa cansado. Afirma que prefere uma vida mais tranquila e tranquila, rodeado pela natureza. 6. Fofoca Ali a Lealibre em Céan não gosta de falar nas costas e de fazer mexericos. Acredita que a Tagareli se destrói relacionamentos e mina a confiança das pessoas umas nas outras. Por isso, prefere manter-se longe destes ambientes e defende o cuidado ao falar das pessoas. 7. Indisciplina Céan é uma pessoa extremamente disciplinada e organizada no seu trabalho. Sente-se incomodado com condições de trabalho indisciplinadas e não compromete o profissionalismo. Defende que a disciplina é um dos elementos mais importantes no caminho para o sucesso. 8. Frenzy de consumo Ali a Lealibre em Céan não gosta de despesas desnecessárias e de consumo excessivo. Adota um estilo de vida minimalista e prefere comprar apenas o que precisa. Pensa que o fernizinho do consumo esvazia espiritualmente as pessoas e prejudica a natureza. 9. Perda de tempo Céan atribui grande importância à utilização eficiente do seu tempo. Ele, ela sente-se incomodado, com perdas de tempo e reuniões desnecessárias. Na vida empresarial, dá sempre prioridade ao uso eficiente do tempo e à organização. 10. Tráfego Tal como muitas pessoas, a Lealibre em Céan não gosta de trânsito. O trânsito, que provoca perdas de tempo, sobretudo em dias de trabalho sobrelotados, é um dos assuntos de que mais se queixa. 10. Trânsito 10. Trânsito 10. Trânsito 10. Trânsito 11. Trânsito